Estamos num início de época bom, não mais que isso, não nos iludimos, é melhor começar a ganhar que não a ganhar, mas não ganhámos nada, a única coisa que ganhámos foi seis jogos e queremos ganhar o sétimo jogo e continuar a demonstrar que somos uma equipa com valor para os objetivos que queremos, que é chegar ao fim do campeonato em primeiro e não mais que isso.